Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gratidão pela sua companhia aí, gente! Pessoal, quem foi lá no... Eu sei, sabe que eu fiz um vídeo, né? Agora há pouco, dizendo aí que o Thiago tava quieto, né? Ele parou aí de ficar postando coisa da Andressa, né? Ela deu aí a entrevista ontem e ele ficou quietinho. E aí, gente, quando foi agora, vocês não sabem o que ele fez, ele postou uma foto, gente. Olha a fofoca, mas é fofoca do bem, né, gente? Não é fofoca, assim, né, pra fazer discórdia. É fofoca normal, né? Vocês gostam de uma fofoquinha, fala a verdade. Fala a verdade! Conte-me tudo e não me esconda nada. Gente, o Thiago postou lá no Instagram dele que o Leão, pequeno Leão, já tem passaporte. O pequeno Leão já tem o visto aprovado aí, gente. Será? Mas aí eu fiquei pensando. Eu não entendi porque que ele colocou isso no Instagram. A Andressa não vai ver o menino? Não vai ter que visitar o menino? Aí eu fiquei pensando, gente. Eu fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, será que ele vai querer viajar? E a Andressa chega lá, perder a viagem? Será que a Andressa tá sabendo disso? Será que eles vão viajar agora? Pessoal lá, né, tem bastante gente que já tá falando lá que é desnecessário, né? Aí ele falar que vai lá pros Estados Unidos sabendo, né, gente, que a Andressa aí parece que ela não pode, né, ir lá pros Estados Unidos. E aí o Thiago vai levar o neném na Disney. Não, tem que levar, assim, tá certo, né? Mas a Andressa também, ela assinou porque eu acho que ela tem que assinar pro menino ir. Embora, gente, que o Thiago não tá tendo isso, né? O Thiago tá tendo toda a liberdade do mundo pra fazer o que ele bem quer. É, eu creio que como o juiz se intervim em tudo aí, né, então eu acho que se for pra viajar, talvez a Andressa não precise autorizar, né? Não sei, gente, mas o pessoal ficou meio assim, tinha gente lá, lógico, elogiando ele, principalmente as periquituda lá que fica com as periquita batendo parma. Eu acho que tá querendo ele, gente. Ai, meu Deus, eu falo assim pelo jeito de comentar as coisas, sabe? O jeito babão, assim, por ser mulher, né? Eu, é brincadeira, viu, gente? Eu fico bravo comigo, não. Ai, tem um pessoal que tava bravo com ele, falou assim, nossa, mas vai levar o menino lá pros Estados Unidos? Já? Então, aí o pessoal já tá, nossa, mas a Andressa sabe, ela não tem que assinar, ela também não tem que autorizar, né? O pessoal tá bem, tá preocupado lá, né? Na maioria dos comentários ele apaga também, né, gente? Dessa vez ele liberou os comentários, as outras fotos ainda, os comentários foram ocultados. O que vocês acham, gente, dele querer ir lá levar o pequeno Leon pra Disney? Vocês acham necessário fazer isso agora? A Andressa que reclamou aí, né, que já tá com medo, disse que ela não vê o pequeno Leon. Agora o pessoal tá com medo dele querer já viajar, agora que ela vai lá. Até teve uma colega, uma seguidora minha, que tinha falado, ele tá quieto, alguma ele tá aprontando. Alguma ele tá aprontando, gente? Aí eu fiquei pensando, né, nesse comentário que a seguidora fez. Aí eu esqueci o nome dela agora. Esqueci, gente. Eu tinha que ter marcado no caderno, mas a hora que eu fazer o próximo vídeo eu vou falar o nome dela. Ela tinha comentado, se ele sumiu, alguma ele tá aprontando. Aí agora fica a questão, será que ele, a Andressa vai lá pra ver o menino, chegar lá, vai dar de cara com as portas? Será, gente? Será que a Andressa tá sabendo que o menino vai viajar? Será? Assim o seguidor está achando que vai viajar agora, né? Na verdade, o Thiago postou que tá indo pra Disney, que o neném já tá com o passaporte. Ele só não falou que dia que vai viajar. Mas o pessoal já tá aí cabreiro, né? Tá com medo aí dele viajar justo quando a Andressa for fazer a viagem. Gente, será que ele tem coragem de fazer isso? Será que ele tá aprontando isso por isso que ele tá quieto? Meu Deus! Deixa aqui sua opinião sobre isso. Hum, estranho, né? Mas é isso aí. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Eu fiquei, agora eu fiquei pensativa. Ai, gente, só falta, bem no dia que ela for visitar o menino, o Thiago viajar. Ai, 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 hein, ó. Hum.